As fortes chuvas da última madrugada provocaram queda de barreiras nas BR-280 e 376 em Santa Catarina e no Paraná. Uma queda de barreira deixou o trânsito interrompido nos dois sentidos da BR-280 em Corupá. A ocorrência foi registrada na madrugada por volta das 4 horas no quilômetro 84 da rodovia federal. Após a remoção de material, o trânsito foi liberado para veículos de passeio. Apesar da liberação e com as chuvas intermitentes que caem na região, há possibilidade de novos deslizamentos e novas interrupções no trânsito. O DENIT recomenda cautela aos motoristas que passam pelo local. Houve queda de barreira também na BR-376 na região de Guaratuba, no Paraná. O trecho da Serra do Mar foi bloqueado por volta das 8 horas da manhã e mais tarde foi fechado novamente em razão de novos temporais. A Polícia Rodoviária Federal recomenda aos motoristas que evitem o trecho. Até o momento, não há previsão de liberação.